Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ali ó O Lucas grita aí, ele pode falar que ele está espanhando É, mas é que eu não... Uhuuu Olha lá Aí, vai Opa Que isso Tá muito baixo Opa Aê, baixando Aê, baixando Uhuuu Vai meu caiaço Aqui O cara faz rato E aí 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 É o canote que tá entorcando É o canote que tá entorcando Levanta aí pra nós pegar o ar Tá dando muito pra esse ar